Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós já começamos aqui com uma batalha frenética no Vale Encantado. Temos aqui a Pérola versus o Tauro. Quem será que vai sair na melhor aqui? Já começamos bem, né? Entre aspas. Uma briga, eu não gosto de ver. Perdemos a Pérola. Acabou de ser devorada pelo Tauro. Ele está bem aqui como vocês podem ver no pântano. O pântano na verdade que sofreu aqui uma baixa já que não chove há algum tempo. Faz um tempo na verdade que não chove. E bom, para esse episódio então a pedidos de vocês nós temos o Polacanto com o nome de Power e também nós temos aí o Camarasauro finalmente com o nome de Girafales. Vocês podem ver aqui, eu estou fazendo quatro e também vocês pediram para eu fazer cinco Polacantos. Então temos cinco Polacantos aí. Eles já vão sair e a gente já libera eles. Eu vou colocar os Galimimos depois. Primeiro a gente vai liberar aí os Polacantos e os Camaras. Olha que legal aqui, ó. Olha o bloco. Está aqui, está todo mundo aqui no meio. A gente está numa seca terrível. Terrível aqui no Vale Encantado. É verdade. Olha isso, quase não tem água. É só nos cantos agora. E também aqui na parte do Pântano. Nos outros lugares a escassez é muita. Ih, briga de casal aqui, ó. Olha a briga de casal. A Sandy e a Croc. E o Croc. Estão tretando já. Aí, ó. Mas o Croc se deu melhor. Botou a fêmea para correr. Na verdade eles devem ter se entendido agora. Só que, né. A Sandy saiu para lá porque vocês sabem que mulher é meio complicada. Me desculpem aí, mulheres. Não é ofensa nem nada. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante na. E olha quem está aqui. O Killer. O Killer que eu comentei, né. Que a skin dele estava mais escura no episódio anterior. Mas eu acho que é justamente como eu falei. Se passou já algum tempo desde os incidentes aqui na nossa ilha. Então, aqui a skin do nosso Killer, ela está mais escura. Provavelmente porque ele está mais velho. Olha aqui, ó. Mas ele não deixa de estar bonitão, né. O Killer também me pareceu menos agressivo. E um inscrito falou até assim, ó. Russell, quando tu fala que o Killer está menos agressivo na primeira temporada. Ele sair atacando todo mundo depois. De fato, é verdade isso. É verdade. Então, é melhor eu evitar falar isso. Para ele não sair atacando todo mundo. E eu acabei de falar, né. Que legal. Beleza, então. Vamos só esperar para ver se ele vai atacar ou não todos. Eu espero que não. Ele pode ter mudado de personalidade ou seguido com a dele. Eu achei ele mais bonito agora com essa nova aparência de velho, né. Ele também acabou sofrendo por causa do meteoro e da batalha contra Indominus. Não é surpresa que ele esteja assim. Está bem bonitão, né. Bonitaço. Ele está procurando um território para ele. Está meio nômade aqui, solitário. Ele está com fome, né, eu olhei. Deixa eu ver. Mais ou menos. Daqui a pouco ele vai caçar. Aqui parece que o Galimimus foi abatido. De fato, pelo Júpiter. Júpiter que está por aí, né. Só caçando. Eles caçam e deixam a carcaça. Depois eles caçam outro. O que eu não gosto dessa atitude. Como eu falei, já faz um tempo, a gente deve colocar aí, de repente, um Dilophosaurus ou, quem sabe, um Deinônico. Meio que para parar aqui de eles atacarem toda hora os dinossaurinhos. É que eles estão, né, como dinossauros médios. Os únicos dinossauros pequenos, médios, eu deixaria nessa categoria. São os únicos que tem aqui na ilha. De carnívoro, né, claro. Não vamos considerar o Pach e os outros que tem aqui. Olha, eles estão andando juntos, finalmente. Saturno, Urano e Júpiter. É o Júpiter? É, o Júpiter. Aqui os três, né. Geralmente eles estão andando para lá e para cá, sanitários. E parece que temos aí, então, pronto agora os nossos Polakans. Vamos liberá-los. Ai, é liberar os monstros. Deixa eu ver aqui também. Tá, beleza. Caraca, a gente está quase sem árvore. Eu estou olhando aqui, ó. Não tem nada de árvore por aqui. Olha que legal, cresceu. Agora que eu vi isso. Cresceram umas plantas em volta. Olha que da hora. Tipo, para marcar, né, onde tinha aquela água. Lembra que tinha a cratera do meteoro? Aqui, bem no meio, nos primeiros episódios. Agora vocês podem ver que virou essas plantinhas aqui. Mesmo não tendo água, elas estão crescendo. Interessante. Aqui a gente... Oh, oh, oh. O Killer acabou de abater o Edmonter. A gente nem viu. Foi muito rápido. Ele ataca certeiro. A gente nem enxerga. E aqui o Galimino, dando oi para o Killer. Saiu correndo. Eita, o Killer está demorando muito. Mas, por enquanto, de fato, ele está mais tranquilinho. Vamos ver onde é que está o Shadow. Vamos dar uma olhada. Shadow, cadê você? Aqui está ele, ó. Shadow passeando aqui, dando seus gritos. Está com fome. Então, provavelmente, ele vai caçar alguma coisa agora. E aí, o que é que você vai caçar, Shadow? Está procurando ainda? Está averiguando quem vai ser a sua vítima? De repente, é isso que ele está fazendo. A carinha do Shadow. Deixa eu ver onde é que está o nosso Dente de Anzol. Cadê o Espino? Espino, Espino, Espino. O Espino deve estar para cá. Aqui para baixo? Não. 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 Aqui também. Aqui está ele, ó. Aqui está o nosso Dente de Anzol. Está de boa também na ADN. Longe do território do Shadow, que acabou sendo lá no pântano. Agora aqui, o nosso querido Dente de Anzol, ele está mais para o lado, para o canto da ilha, né? Ele está mais colhendo esses lados aqui. Deixa eu verificar aqui no meu rádio, para ver se estou recebendo alguma chamada. Não, nada. Não tem nada aqui por enquanto. Galera, parece que está tranquilo, né? O nosso episódio anterior foi bem tenso. A gente teve que ir lá na nossa base, onde a gente leva os dinossauros para recuperar. Aí, falando nisso, nossa... Nossa, perdi, galera. Nossa, eu podia ter feito isso com a... Com a... Com a Pérola, né? Olha o Twister aqui. De repente salva o Twister. Só deixa eu conferir se tem espaço ainda. Alô? Pessoal, eu estou tendo aqui um problema. A Pérola aqui e tem outros dinossauros importantes. Eles estão sendo atac... O quê? Ah, tá. Beleza, então. Tá bom. Que triste, beleza. E eu aqui estou presenciando o abate do Twister. Ah, câmbio desligo. Desculpa aí. Agora eu estou presenciando aqui o abate do Twister. E, pessoal, infelizmente eu não vou poder mandar esses dinossauros aqui para o nosso curador lá, né? A nossa equipe. Porque você sabe que a gente sofreu ataque no último episódio. Eles estão reconstruindo ainda tudo. Então, infelizmente, a gente não vai poder mandar o Twister. E a gente não ia ter como mandar a Pérola também, infelizmente. Então, acabou que não fez diferença, né? Porque eu não ia poder mandar. Perdemos aí o Twister e a gente não pode fazer nada. Ó, o Tauro está eliminando... O Tauro está virando o novo killer da primeira temporada, né? Já está eliminando todos os principais. Está nem aí. Não, não, não. E agora nós temos o Shadow, né? Lutando. Já que ele está com fome, está certo? Ele tem que comer, né? Então, ele já está lutando aqui contra um... Um, 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 um... Sinoceratops. Um Sinoceratops só. Não é o principal. O Pet, se eu não me engano, ele foi eliminado, né? Opa! Atacou. E já era aí para o Sinoceratops. Devorado completamente. É, já era. O Pet, que na verdade, eu acho que a gente até mandou lá para a nossa equipe. E se eles forem conseguir curar eles, vai demorar aí muito tempo. Ainda mais agora que eles estão recuperando o nosso... Reconstruindo, né? A nossa base lá de apoio. Provavelmente, até por isso, a gente não está tendo nenhum resgate nem nada. Porque como eles estão reconstruindo, eles vão ter como passar missões para nós. Então, vamos ficar aí, né? Provavelmente vai demorar alguns episódios até a gente conseguir contato de missão. Né? Mais para frente. Tá, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. O Croc se levantando. O Croc está machucado. Está com 34%. O que ele notou? Caraca, o que ele notou agora que está com 34%? Será que foi com algum herbívoro aqui? Tá, deixa eu dar uma olhada mais por cima. Tá, o Shadow está se alimentando. O Tauro também está se alimentando. Olha quem está sozinho aqui. O Dente de Anzol está lá no cantinho, na dele. De Boaça. Deixa eu ver se tem mais algum. Tá, aqui nós temos os nossos Nodossauros. Que bonitinho. Estão andando juntos. Estão indo para não sei aonde. Temos aqui Charles Nodossauros. Tem um Triceratops? É um Triceratops. Beleza, por enquanto. Opa! Está débil aqui o Croc. Eita, o que está acontecendo aqui? Treta familiar. Aqui mais um Galimimus abatido. E outro aqui. Opa, estou gritando. Júpiter abateu aqui outro também. Ih, rapaz. O que está acontecendo? Estou tudo gritando, parece. Tá, deixa eu dar uma olhada por cima aqui. Deixa eu ver. Tá. Opa, os nossos Polacantos já saíram. Ah, que tretinha de Polacanto. Eita, nossa. Falando nisso, vou botar o nome desse aqui, ó. The Power. Esse aqui. Power. Aí o nome, então, do nosso Polacantos. Olha que legal. Eles bem bonitos, né? Muito lindos mesmo. Esse aqui é todo douradão. Olha que da hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já dá para liberar os Camaras? Claro. Liberar os Camaras, então. E já vamos colocar também para fazer os Galimimus. Aqui a gente tem os últimos remanescentes dos Parasauros. Se eu não me engano, esse aqui é o Parasita. Os últimos dois Parasauros. Coitados. A gente podia tentar, né? Trazer aí Parasauros. Mais Parasauros para o nosso vale. O que vocês acham? Olha eles andando aqui, andando aqui tristes. Coitado Parasita aí, né? Que está um tempão aqui no vale, aliás. Opa. Aqui nós temos... Aqui o Aquila está deitando. Eita. Nossa, caiu em cima ali. Que? Caraca, eu jurei que tinha... Nossa. Nossa, eu estou me assustando agora. Eu achei que ela tinha morrido, na moral. Porque ela caiu de maneira estranha. Quase em cima ali do outro Lodossauro que está andando. De boas. Vamos pular o canto para cá. Os polacandos se separaram. Deixa eu ver quanto aqui dá para eles. Deixa eu ver. Opa, é aqui, ó. Ah, eles podem ficar até três. Beleza. Então é por isso que eles brigaram naquela hora. Tá, tem uns... Aqui Camarassauros saindo. E esse aqui eu vou apelidar então o nome dele de... Girafales. Girafales. Mas aí então temos o nome do nosso Camarassauros. Aqui temos o outro Camarassauro. Andando de boassa. Tranquilinho. Olha que bonitinho. Tá bonitinho esse nosso Camara. Vamos liberar então aqui os Galimimos também. Opa. Dente de Anzol está lutando com um Polacanto. Caraca, o cara mal chegou e já estão tretando. É, beleza. Tranquilo. Então tretem aí. Briguem. Olha o que vocês querem. Caraca, vocês podem ver que o Polacanto tem uma camada de espinho. É sinistro. E, rapaz, tempestade. E, rapaz, o que está acontecendo? Eita, voltou a chuva. Finalmente. Depois de muito tempo sem chuva. Temos aí ela no nosso parque. Olha que demais. E justamente numa luta ainda, né? Arcadente de Anzol versus o Polacanto que já foi eliminado. Prevorado agora. Nossa. Pegou no espinho, não quis nem saber. Quis nem saber. Vamos aqui para o lado agora porque temos mais uma luta. Dessa vez, Kroak versus... Versus, versus Estiracossauro. Nossa, está forte essa chuva. Chegou com tudo. O que não choveu nesses últimos, sei lá, sete episódios, choveu agora. Opa. Caraca, está muito forte a chuva mesmo. Sério. Olha isso. Está muito forte. E botou para correr o Kroak aí que já está muito machucado. Estiracossauro está meio vasso. Olha aqui a água voltando. Olha a água voltando aqui. Olha a água voltando aqui. Que da hora. E, beleza. Finalmente temos aí então. Mais algumas chuvinhas. E volta tudo ao normal. Pode vir aqui a água. Olha que da hora. Mas, bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mas, antes da gente sair, eu vou olhar essa tretinha, né? De killer ou maligno versus um chasmosauro. Olha aqui eles sinalizantes. Mas, eu já vou me despedindo aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça aí, principalmente, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Não se esqueça aí também de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, que estão na descrição. E também, não se esqueça aí de entrar no Discord, que a gente tem agora o Discord próprio. Valeu então. Até mais. Tchau. Fui. Tchau.